Daí ela falou muito mais, que eu tirei um faz 2, 3 meses Oi galerinha do Mundo Gilepe, como vocês viram, essa é a nova intro do canal É, pois é Então hoje, vamos começar um novo quadro no canal Vocês estão esperando a volta do Monsters Compilation Não vai ter... não tô zoando Não tô zoando, zoeiro tô zoando Vai ter sim, vai ter a volta Ah, depois de amanhã Não, acho que amanhã não Então, hoje, no quadro culinária do Apocalipse Apocalipse, eu falo Apocalipse por que mais legal Ah, como eu acho que o meu botão é pra dar contido na minha cara Então, eu vou pegar os ingredientes que já estão aqui Então, vamos vir aqui até lá Essa região, o nariz, o rosto Hoje a gente vai fazer a guacamole Espero que vocês já tenham comido, porque se você não comeu, o que você come? Eu não sei o que eu disse Eu vou dar uma mexida aqui na guacamole, ela já tá sendo feita Eu vou dar uma mais mexida aqui, precisa ser mais apertado A mamãe vai colocar sal Beleza, minha mãe aqui vai colocar o sal E aí você mistura É, aí a gente vai misturar a guacamole Já tá o tomate cortado Não sei por que isso está aqui Que o vovô vai cortar depois É, meu vô acho que depois vai cortar Tem bala de goma, eu não te estou apoiando Não pode bala de goma Pode mexer, né? Agora já dá pra mexer, então Vamos girar aqui bem Você vai precisar de um garfo Ou de alguma... de um talhar pontudo De preferência um garfo mesmo Então você mexe, não pode deixar ela com muitos pedaços de abacate Não pode deixar com muitos Você pode deixar com pequenininhos Pra dar um efeito mais gostoso Mas não pode deixar com muitos Pode deixar, mas eles não podem ficar grandes como estão Deixa eu mostrar aqui Estão assim, ó Assim que eles estão Assim que tá Tá com os pedacinhos Então é melhor tirar esses pedacinhos Ó, minha mãe vai colocar a cebola aqui Aí depois a gente mexe mais, ok? É melhor colocar a cebola em um lugar Porque daí você vai mexer e vai continuar ali Pra fazer a guacamole Então vamos girar aqui Gira bem, gira bem, gira bem, gira bem Trinta anos depois Gira bem, gira bem, gira... Tá, não passou Cuidado, filho Eita, ganhou uma cebola Cebola tá viva? Cebola tá viva Tá viva, não morreu Tá, agora minha mãe tá colocando tomate Coloca tomate, vai tomar Tomate, tomate, tomate Eu amo tomate Tem gente que fala que tomate é legume Tomate é fruta Tomate é fruta Tomate não é legume Eles falam porque não... Não... Eles não... Como é que eu posso explicar? Eles comem no almoço Mas não acham que é vegetal Mas não é... Não, vegetal é Mas não é legume Ó, agora que já tá bem empapado aqui, ó Ó, já tá bem empapado Já parece uma guacamole, pelo menos A gente vai precisar só mais triturar um pouco E esconder um pouco as comidas E deixar meio que algumas coisas aparecendo Então, vamos pro... Ah, a gente vai precisar de coentro Se você não tiver, a guacamole vai ficar boa do mesmo jeito Se você quiser, coma com doris Se você não quiser, não coma com doris Então Deixa eu pegar uma coisa Sai Tinha um mosquito no limão Eu não sabia disso Eu ia pegar o limão e deixar mais perto Achei, achei o limão Já tá aqui mais perto Depois eu já falo o que a gente vai precisar pro limão Toma, ajudinha, mãe Eu vou dar uma ajudinha pra minha mãe Que tá difícil aqui dela achar coentro Beleza Então, aqui, acho que não Ah, não era coentro, era orelha Não, fica agado Não tem coentro Eu acho que não tem coentro aqui Não é zoeira Acho que não vai dar Mas se você tiver coentro em casa, use Fica muito bom Ai, meu barriguinho Nossa, meu peito tá machucando Não sei o que tem aqui Não deu? Ah, minha mãe achou cebolinha Vamos improvisar Vamos ter que usar cebolinha Posso colocar cebolinha? Claro Eu tô colocando um personagem Numa guacamole Minha mãe já comou um porquê Deixa eu pegar aqui Tá, deixa eu pegar aqui a cebolinha Só que a cebolinha Desidratada, pode colocar Passa bem Passa bem, passa bem Posso mexer? Ok, a minha mãe tá dando uma breve mexida Porque essa aqui é melhor Mexer mais no fundo Pra ela entrar mais no fundo Porque o fundo ele meio que absorve O sabor de valesão pra cima Aí é melhor deixar assim Porque se deixar muito na parte de cima Vai ficar muito gostoso Vai ficar gostoso Mas não muito Dá pra colocar mais um pouco Beleza, ainda dá pra colocar mais um pouquinho Agora eu vou mexer Beleza, mãe? Sim, pode mexer Agora vamos mexer aqui Baixa, baixa bem Abaixa bem, abaixa bem Olha, eu tô mais aqui em cima Baixa, baixa, baixa Ok A gente pode mostrar como é que tá ficando? Assim que tá ficando é nossa guacamole Deixa eu mostrar A guacamole tá ficando bonita, né? Então vamos girar bem aqui Vai girando Tem que empapar isso aqui Tem que virar uma papa de abacate Eu chamo de vaca mole ou água mole Você chama de vaca mole ou água mole? Se você chama de vaca mole, se inscreva Se você chama de água mole Guaca Tá like Na verdade não me importa Como é que você escreve? Guaca É, G Ó, uma pessoa que perguntou como é que escreve guacamole G, U, A, C, C, A Risco Isso? Guaca 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 A, I, M, O, L, L, E E assim que escreve guacamole Entrado em leão Entrado em leão Eu não sabia Como é que você escreveu? É o chão de vaca mole Vaca mole Já imaginou uma vaca mole? Nossa, seria uma vaca toda molenga Ah, que horror Posso mexer aí? Tem que pegar um pouquinho mais de sal Beleza Vou Vai precisar de um pouco mais de sal Por quê? Posso colocar? Pode Mais um pouco Ok, deixa eu colocar aqui mais um pouco Esse é o Masterchef do Lepe, né? Pelo jeito, não Esse é o CULINAR DO APOCALIPSE CULINARES QUE A gente tá fazendo na quarentena Foi pra panela hoje Se você não estiver Vendo isso Se o lugar não estiver com tanta quarentena Agora você vai ter que girar tipo Tipo Sony Agora vamos experimentar Verdade Agora você vai precisar de uma colher Tipo de sobremesa Aí uma pra minha mãe E uma pra você Uma pra mim Deixa que tem Aquelas aqui Não coloca de volta Porque você botou a boquita Nossa, tá uma delícia essa cacamola Eu acho que ainda está sem sal Ok, vamos colocar mais Só Ó O que minha mãe acha Deixa a minha mãe Eu não passei muito na parte do lado Então acho que é isso Você pegou mais no lado Eu não passei muito no lado Eu sem querer esqueci de pegar no lado Eu me mando uma mensagem No outro Que dia do outro Começava Ó, você gosta mais de Bisnaguinha, pão Seja Vem pro papai Olha o que que chegou pra nós Boa e poxa É muito bom Eu disse Doritos é muito bom Agora que eu já tô triturando É mais fácil pra falar Meu Deus Doritos patrocina nós Doritos patrocina nós É uma chips Pelo amor de Deus Faz isso Faz isso Não sei se vocês conseguem ver Mas lá no fundo Tá minha plaquinha Deixa eu filmar do outro lado É isso que eu tava só o produto Você também precisa ter uma mexida extra Pra dar o efeito Efeito México Você espremei bastante de limão Não molha ainda, tá bom? Tá bom Eu tô devorando esse dourinho Só vai sobrar um Não vai nada Eu disse Não vai nada Meu Deus Mas quando é hora de comer Cagaca mole Aí Como tudo Esse aqui é pra mão? É Levo ali o banheiro Lá pra minha mão Pronto Nossa Que isso Então experimente Veja como tá Antes de eu Ai eu também quero ver Desse jeito Vou pôr um pouquinho mais É isso que eu pensei É isso que eu pensei Eu achei uma patinha perfeita Isso daqui é tipo essas coçinhas de março Ai Gostou essa né? Delícia total É por isso que eu gosto da cebola roxa Ela dá o gosto diferente Não, deixa assim Com uma boa improvisação Vem uma boa comida Não é com uma boa panela Faz boa A velha panela faz boa comida Não É improvisações Fazem boas comidas Muito mais legal Tô comendo boas ricos Ok, esse vídeo vai ficar muito comprido Então, deixa eu só acabar Daqui a pouco a gente come a coca mole Então, tchau!